Boa noite! Você irá acompanhar as principais informações da semana pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo através do nosso Giro da Semana. O prefeito Arivanaz decretou o luto oficial de um dia pelo falecimento de Fernando dos Santos Lopes, vítima de bala perdida em Novo Hamburgo, aos 9 anos. Nascido em 8 de novembro de 2012, em São Leopoldo, o menino estudava no quarto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgar Coelho, no bairro de Santos Dumont. Fernando era descrito como uma criança alegre, cativante e amorosa com sua família. Abre aspas, é um episódio muito triste que abala uma comunidade inteira. Temos um olhar muito cuidadoso, onde mora uma comunidade muito carente, com muitas necessidades. Nós trabalhamos muito com o cuidar das pessoas, das crianças, com alimentação, material escolar, formação dos professores. A gente espera uma apuração efetiva do que aconteceu para que haja uma resposta. Lamento o prefeito de São Leopoldo, Arivanaz. Fecha aspas. Em nome da família e amigos, a Rádio Prefeitura de São Leopoldo se solidariza por essa perda inestimável. Uma bebê de apenas 10 meses foi salva de um engasgo no centro de São Leopoldo. O socorro aconteceu após a Guarda Civil Municipal identificar uma grande movimentação através das câmeras de monitoramento. Os agentes da GCM Negrini, Vojiz e Saraiva avistaram a situação atípica em frente à Praça Tiradentes e identificaram que havia uma criança no colo de uma pessoa precisando de socorro. Inicialmente identificada com uma situação de engasgo, imediatamente uma viatura foi ao local e levaram a criança até a fundação do Hospital Centenário, onde foi prontamente atendida e diagnosticada com uma crise convulsiva. Enquanto os agentes da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo não chegavam ao local, os primeiros socorros foram feitos por um homem da SAMU, do município de Canoas, através da manobra de Remix, técnica de desengasgo. Através das redes sociais, a mãe Maria Júlia Ramos relata que o sentimento é de gratidão pelo salvamento da filha. A Rádio Prefeitura de São Leopoldo deseja melhoras para a pequena Cecília. No intuito de reforçar a importância do diagnóstico precoce contra o câncer de mama, a Secretaria de Saúde realizou uma série de atividades nas Unidades Básicas de Saúde de São Leopoldo. O primeiro evento foi realizado na última sexta-feira, 14 de outubro, com o Dia D na UPS Pinheiro. Houve roda de conversa para rodar o tema e auxiliar as mulheres a entenderem a saúde do corpo e onde buscar suporte. Também foi entregue um folder com orientações domiciliares e dicas de atividades físicas para prevenção e tratamento do câncer de mama e de colo do útero. Confira o restante da programação do Outubro Rosa. O Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, realizou a exibição do filme Saneamento Básico, que integra a programação da 29ª Semana Interamericana de Água e 22ª Semana Estadual da Água. O filme retrata a batalha de moradores de uma pequena vila para conseguir o tratamento de esgoto e descobrem que não há verba para solucionar o problema. O prefeito Arivanazzi vistoriou as obras de pavimentação da Rua da Figueira, no loteamento Vila União, no bairro Charlau. Além dos blocos de concreto de pavimentação, a rua recebeu um novo sistema de drenagem e colocação de meio-fio. Vanazzi comentou que a prefeitura está realizando obras em diversos pontos da cidade. Confira. Estamos aqui visitando essa obra, que é uma demanda antiga dessa comunidade, não é? E vamos terminar ela, que vai melhorar muito o acesso dessas famílias, que é um bairro bastante antigo. E a ideia é que a gente vá concluindo todas as obras de intento em 2024, porque o nosso princípio, como tivemos na Fênix, estamos lá na Santa Marta, hoje temos na Figueira, temos lá no Morro do Paula, temos lá na Estrada Maria de Mesa e Paula, né? São muitos investimentos que estamos fazendo desde o ano passado, esse ano, e que vamos fazer o ano que vem bastante também, né? A ideia é melhorar a qualidade de vida do nosso povo, né? E isso vai ver como o bairro vai desenvolver e melhorar para as crianças, para as famílias, vai valorizar os terrenos, sabe? E agora, fique com as notícias do Esporte, com Rafael Moreira. A pista de skate do Largo do Porto tem um novo nome. O local recebeu uma placa em homenagem a Daniel Cauer, conhecido como Lobo Adeus, falecido em 9 de julho de 2021. Daniel foi morador de Estorneopoldo, representando a cidade em diversos campeonatos de skate, em nível nacional e estadual. Estiveram presentes na solenidade familiares e amigos do skatista, o secretário de Esportes e Lazer Douglas da Lua e a líder de governo e autora da proposta da homenagem, a vereadora Yara Cardoso. Com o objetivo de melhorar a segurança e conforto para a comunidade de São Leopoldo, a Secretaria de Esportes e Lazer finalizou a reforma no cercamento do ginásio municipal. A obra foi iniciada para a realização da São Leopoldo Fest, e foi terminada na primeira semana de outubro. Além das substituições das cercas e morões, a CEMEL está realizando a reforma do telhado para a correção de iluminação, volteiras e também está realizando a manutenção da pista de skate e das quadras abertas. O Internacional enfrenta o Curitiba no próximo domingo, às 18h, no estádio Pouro do Pereira. A equipe colorada vem de vitória de fora de casa contra o Botafogo e está na segunda colocação do Brasileirão, com 60 pontos a 8 pontos a menos do líder Palmeiras. A grande dúvida para a partida fica por conta da ponta esquerda, pois Pedro Henrique volta de suspensão e Wanderson está liberado de lesão. Com isso, a provável equipe é Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René, Johnny, Depena e Denilson, Pedro Henrique ou Wanderson e no ataque, alemão. A equipe tricolor também joga no domingo, às 16h, onde enfrenta o Náutico em Recife. O Grêmio pode garantir o acesso já neste domingo, mas precisa contar com um tropeço de esporte, Sampaio Correio e Criciúma. Todos os jogos no sábado, assim, o Grêmio já saberá se terá condições de subir quando entrar em campo. Com a volta de Tassiano, Breno e Jeromel, a equipe do Grêmio deve ir a campo com Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. No meio de campo, Thiago Santos ou Bitelo, Vila Sante e Luca Leiva. A parte do ataque deve contar com Tassiano, Diogo Souza e Guilherme. Após conseguir uma classificação heróica para as quartas de finais do troféu Tarciso, flecha negra, vencendo o clássico do Vale com uma menos boa parte do segundo tempo e com um gol no final, o Aimoré acabou derrotado na primeira partida das quartas de finais pelo São Luís no estádio Cristo Rei. O gol foi marcado em cobrança de pênalti pelo atacante Negueta. O jogo de volta está marcado para a próxima segunda-feira, dia 24, às 7h30 da noite, no estádio 19 de outubro, em Juí. A Secretaria de Saúde realizará a vacinação contra a poliomielite e demais imunizações no domingo, dia 23, na Praça, 20 de setembro. O horário de funcionamento é das 2h às 5h30 da tarde. SEMPA promove espaço de adoção de cães no sábado 22. A feira ocorre na Central Animal Pet, das 10h às 13h. Na rua Marquês do Herval, 13h40, esquina com a Avenida João Corrêa, no centro. Na ocasião serão aceitas doações de material de limpeza, desinfetante, sabão em pó, vassoura, saco de lixo, para o caninho municipal e de ração para ONGs de proteção animal. O giro dessa semana tem apresentação e produção de texto de Lua Oliveira e Rafael Moreira, direção técnica e edição de imagem de Júlia Camargo, supervisão de rádio de Vladimir Montanha e, na superintendência de comunicação, Valentim Tomás. Música Música Música